Oi, galerinha, boa tarde. Hoje eu vou passar pra vocês a musiquinha Song of the Wind, tá bom? Vou dar uma pequena explicação. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês mandam de volta pra mim, que a gente conversa, tá bom? Olha lá. Muito bem. Se a gente for dividir isso em frases, a gente vai ter como primeira frase dois compassos, que eu tenho Lá, Si, Dó, Ré, Mi, 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 Mi. Olha lá. Lá, Mi, Dó, Ré, Mi, 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 Mi. Olha lá. Deixa eu arrumar aqui, pra vocês entenderem a ideia aqui. Isso, acho que a gente pegou aqui. Olha lá. Lá, Si, Dó, Ré, Quatro Mi. Mi, 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 tá? Esse é o primeiro pedacinho. Isso conta dois compassos que dão certinho, ó. Lá, Si, Dó, Ré, Mi, 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 Mi. Os dois últimos compassos que eu tenho, o terceiro e quarto compasso, eu tenho Fá, Ré, Lá, Fá, Mi. Tá? E é Fá, Ré. Pulo o dedinho pra cá. Fá, Mi. Percebe que ele tá embaixo da música, eu tenho o número um e no traço. Então, ele tá pedindo pra você segurar esse dedo primeiro aqui, ó. Não tire o dedo daqui, ó. Toca o dedo no Fá. A nota Fá. Sem tirar o dedo da nota Fá, eu vou dançar com o terceiro dedo nas duas notas. No Ré e no Lá. Então, seria Fá, Ré, Lá, Fá, Mi. Ele pede pra você repetir ali embaixo. Fá, Ré, Lá, Fá, Mi. Mesma coisa. Fá, Ré, Lá, Fá, Mi. Ok? Aí vamos descendo a primeira frase novamente. Eu tenho uma pausa, né? Percebe que quando eu começo a música, em cima da primeira notinha, eu tenho um sinalzinho de arco pra baixo. Tá bom? Aquele quadradinho, sinal de arco pra baixo. Quando eu termino a primeira frase, eu tenho uma pausinha, eu tenho outro sinalzinho de arco pra baixo. Quando eu toco um, dois, três, quatro compasso, eu tenho outro sinalzinho de arco pra baixo. Então, todos esses sinais, você vai ter que cortar o arco. Tá? Então, eu vou terminar na terceira frase. Vamos dizer assim, ó. Ré, Dó, Dó, Si, Si, Mi, Ré, Ré, Ré. Ré, Dó, Dó, Dó. Dó, Si, Si, Si. Lá, Dó, Mi. E a última frase, arco pra baixo, mesma coisa. Aí você termina no Lá. Tá bom? Bacana? Inteiro fica. Volta o arco. Volta o arco. Volta o arco. No finalzinho da música, pode ver que tem uma barra de dois pontinhos. Barra de repetição. Volta no início e toque inteiro novamente. Beleza? Beijo no coração. Qualquer dúvida, passe pra mim, que eu tô te explicando. Fui. Fui.